As florestas são muito mais do que um conjunto de árvores. Elas abrigam grande parte da biodiversidade do mundo. Biodiversidade de árvores, outras plantas, animais, fungos e outros micro-organismos. E muito além de abrigar tanta biodiversidade, as florestas, quando mantidas em pé e manejadas sustentavelmente, cumprem diversas funções. As florestas são fornecedoras naturais de matéria-prima, como diversos tipos de madeira, das mais leves às mais pesadas e resistentes, para a produção de energia e para fins mais nobres, das mais variadas cores e desenhos de impressionar qualquer artista. Das florestas também podem ser extraídos diversos tipos de óleos essenciais, para uso na indústria farmacêutica e cosmética. O látex para a produção da borracha, fibras diversas para a construção de tecidos e biomateriais, ceras, óleos e muito mais. As florestas têm um grande papel na regulação climática, em escala local, regional e global. Através da fotossíntese, o carbono, vilão das mudanças climáticas, é removido da atmosfera. Através da transpiração, são bombeados para a atmosfera, verdadeiros rios de vapor d'água, que formarão chuvas a centenas e milhares de quilômetros, abastecendo rios, lagos, reservatórios e irrigando nossas plantações. O ser humano teve uma íntima relação com as florestas desde a sua evolução. Povos diversos pelo mundo, desde povos nórdicos até povos tropicais, compartilham crenças e rituais de culto às florestas, com um ambiente místico e sagrado. Por isso, muitas áreas florestais ao redor do globo vêm sendo manejadas sob regime de múltiplo uso. Ou seja, ao mesmo tempo que fornecem os bens e serviços mencionados anteriormente, são também fonte de esporte, lazer, cultura e diversão. E quando falamos de florestas, não estamos falando apenas das florestas localizadas lá na zona rural. Temos também as florestas urbanas, parques e bosques espalhados pela maioria das cidades. Quem não acha agradável levar a família para passear em um parque ou um bosque? E o conforto térmico de uma rua bem arborizada? As florestas, sejam elas plantadas ou nativas, com seus bens e serviços, estão muito mais presentes em nosso dia a dia do que podemos imaginar. Vamos celebrá-las, não somente hoje, mas todos os dias, e trabalhar para a sua conservação e manejo sustentado. Meu nome é Álvaro Soares, sou professor do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Monte Carmelo, e desejo a todos um feliz Dia das Florestas.